Olá, JB! Estamos começando mais uma Dica Clean Vet com a doutora Paola Américo. E hoje a gente tá aqui com o Thor e com a Ruth, que tá aqui pra deixar o Thor mais tranquilo, pra ele ser entrevistado com toda a tranquilidade do mundo, né, Paola? E quem vê ele assim tão lindo e saudável não imagina tudo que ele passou. Ele tem um histórico bem assim de muitos abandonos e também de uma patologia bastante séria, né, Paola? Quando você conheceu ele, ele tava bem diferente? Sim, eu conheci o Thor num estado calamitoso, assim. Ele tava num quadro bem grave de infecção, com bastante larva de miase. Ele tinha um quadro de dor muito forte e um cão muito agressivo, na verdade, por trauma, por dor e tudo junto. A miase é comumente chamada de bicheira, né, que você tava me explicando. E ele chegou num estágio bem grave, né? Ele chegou, ele chegou num estágio grave. A gente teve que fazer um procedimento até emergencial, no ambulatório mesmo, sem ter que passar por cirurgia, pra fazer a retirada dessas larvas que tavam fazendo um quadro de septicemia bem importante nele. E como que acontece, assim, pra ele chegar nesse estágio, lógico, que teve uma cronificação? Mas como que acontece o estágio inicial da miase? Na verdade, assim, a miase, ela é transmitida quando a gente tem alguma fonte de contaminação. Então, a importância da gente manter sempre a higiene. Por exemplo, uma ferida que abriu lá numa lesão no seu cachorrinho, no seu gato. Uma fístula que abre, que drena uma secreção, um pus. Um pós-operatório que, de repente, pode não estar caminhando pro caminho correto, por falta de antibiótico. Uma ferida contaminada atrai a mosca e aí ela faz o depósito de larvas dela fazendo a miase. Entendi. Então, não são apenas cães de abandono ou que estão sem o cuidado devido, né? Mesmo os cães que a gente cuida, que passaram por cirurgia ou que estão constantemente com a gente indo no PET, pode acontecer também, né? Por isso a importância, acho que, de você ficar sempre de olho e trazer no veterinário. Sim. O Thor, no caso, ele tem uma doença alérgica crônica, que, quando ele sofreu o último abandono dele, por sinal, a gente até trata a alergia dele, porque, senão, ele não fica bom, ele desencadeia todo o processo de ferida de novo. Eu acredito que, na rua, as feridas acabaram contaminando demais e aí atraiu um monte de mosca que fez o estrago no corpinho dele. Então, na verdade, a gente tem que ficar atento a focos de contaminação. Lógico, ele foi abandonado, ele é um cachorro que pode ter sofrido maus tratos, mas o que desencadeou a miase foi a presença de infecção na pele dele. Ele já tinha uma predisposição, né, pra esse quadro, então. E tem os pets que já têm problemas de pele ou têm maior tendência que também pode acontecer. Exatamente. Por isso, os proprietários têm que ficar atentos em casa, da presença de uma ferida, às vezes, achar que aquilo é normal, que com uma pomadinha pode sarar. E não, levar no seu veterinário, consultar, ver se dá pra entrar com tratamento, porque aquele pulso, ele atrai a mosca. E a mosca vai deixar ali ovinhos e vai formar as larvas ali. Essas larvas, o que elas fazem? Elas acabam fazendo túneis no tecido subcutâneo e praticamente comendo esse paciente vivo, que era o caso do Thor, ele estava sendo comido vivo. É basicamente isso. E o tratamento, ele consiste em medicamento cirúrgico, tem que retirar as larvas? Como que funciona? O tratamento é basicamente a retirada das larvas, podendo a gente dar uma medicação vioral pra morte delas e retirada depois, ou a própria retirada no momento, depende da quantidade de larvas. Entrar com antibiótico-terapia pra tratar a infecção, analgésico, anti-inflamatório, e a prevenção, sempre trabalhar em cima da higiene de todos os nossos cães. É um tratamento integrado, né? Tem que atacar por várias vias pra ter a melhor cura possível, né? Acho que cura e prevenção, igual você falou mesmo. Sim, e a gente também não pode esquecer que moscas também, além da miíase, pode transmitir berne, né? Que é uma larva que fica isolada no tecido cutâneo. A miíase, na verdade, é uma mosca que deposita vários ovos, então ficam várias larvas. Então, uma coisa muito legal também pra prevenir, principalmente animais de quintal, onde tem lixo por perto, mata, que tem muita mosca, é às vezes utilizar um incenso de citronela por perto, algo que afaste esses insetos de perto dos nossos bichinhos mesmo. Música 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 Música